Olá, amigos e amigas, me chamo professor Hernani Tudor e vou apresentar uma experiência extensionista chamada Bate-Papo Agro, realizada no curso de Agronomia da Unidade da UERGS em Sananduva, nessa segunda edição do Web Congresso Agro, que tem como tema, neste ano, Transição do Convencional para o Agronegócio. A atividade extensionista que irei apresentar foi construída no início de 2019, quando deu ingresso da primeira turma, nossa primeira turma de Agronomia, na Unidade da UERGS em Sananduva, e fez parte de um programa local de extensão aprovado pelo Colegiado do Curso de Agronomia, chamado de Extensão Criativa. O programa Extensão Criativa, regulamentado pelo Colegiado de Curso, e suas respectivas ações extensionistas visaram aproximar o curso de Agronomia com a comunidade regional e atender extraoficialmente a curricularização dos 10% de extensão do refeio do curso de graduação. Como sabemos, esse processo de curricularização dos 10% de extensão nos cursos de graduação das universidades está em curso a nível federal. Além disso, buscou-se, então, integrar o TRIPÉ Ensino, Pesquisa e Extensão de uma forma indissociável. Assim, em reunião de colegiado, foi escolhido o desenvolvimento de um programa de rádio denominado Bate-Papo Agro, junto a uma rádio comunitária local, e um docente, então, para construir um projeto e coordenar a proposta de extensão, junto à Proitoria de Extensão da nossa universidade, UERGS. Para que houvesse uma ótima adesão pelos alunos na consecução do programa de rádio, o Bate-Papo Agro, os docentes, então, por livre adesão, definiram valorar essa atividade dentro dos seus planos de ensino nos respectivos componentes curriculares daquele semestre. Dessa forma, eu vou apresentar agora o resumo das atividades que se seguiram para viabilizar essa atividade integrativa. Primeiro, então, foi a discussão e definição dos temas transversais, os componentes curriculares do semestre e ativo, a serem desenvolvidos pelos acadêmicos neste programa de rádio. Depois, aconteceu a apresentação dos temas pelo coordenador do projeto, aos alunos, e formação de grupos, no máximo cinco integrantes em cada um dos grupos para elaborarem, então, as atividades de pesquisa do tema, para apresentação, né, lá no programa de rádio, e também para a elaboração de outros materiais de divulgação. Na sequência, fez-se as orientações de alunos sobre as posturas e a exposição, né, o tipo de exposição de informações, né, no meio de comunicação, o uso de gírias, o tipo de linguagem, das orientações inerentes a uma boa exposição dessas informações ao público, ao. Na sequência, fez-se a definição do nome do programa de rádio, né, e programação das datas de realização dos programas, bem como o formato dos programas de rádio. Isso foi feito através de um brainstorm coletivo, né, então, uma discussão junto com a coordenação do projeto e toda a turma de agronomia. E, na sequência, fez-se a definição pelos professores envolvidos na proposta dos temas que seriam pesquisados e apresentados, então, pelos acadêmicos nesse programa de rádio. Depois, seguiu-se a análise pelos professores, né, que livremente participaram desse programa, né, desse projeto, do material técnico elaborado pelos grupos de alunos, tanto o material discursivo, né, que técnico que apresentariam, né, no programa de rádio, bem como os folders e vídeos de divulgação do programa e respectivos temas. E, por último, então, a apresentação do programa, né, dos programas diversos ao longo do semestre letivo de 2019-1. E, como houve uma boa aceitação, né, desse programa pela comunidade regional, fez-se, então, até dois programas em 2019. Um em 2019-1 e outro em 2019-2, então, dois semestres consecutivos. E para que os alunos, então, pudessem se ambientalizar com o desenvolvimento do programa de rádio, bate-papo-água, nós chamamos o diretor da rádio para uma palestra visando orientar os alunos sobre o funcionamento da rádio, chamar a postura que eles teriam que ter dentro da rádio, a linguagem, né, a ser utilizada pelos acadêmicos e locutores. E ainda nós realizamos uma visita técnica nessa rádio, com toda a turma, para que eles pudessem se ambientalizar com o espaço, né, e também divulgar o nome do programa, né, através de uma entrevista que foi realizada pelo locutor da mesma. Adicionalmente, nós visando transmitir maiores seguranças acadêmicos, nós realizamos, então, o primeiro programa com a roda de conversa, em que nós participamos enquanto coordenador do projeto, né, e um aluno representante de cada grupo para falar sobre os temas a serem desenvolvidos ao longo do semestre e os demais temas, obviamente, né, na sequência, eles foram realizados exclusivamente por cada um dos grupos de alunos. Então, não teve a participação lá na rádio de nenhum professor. Os professores, eles ouviam o programa de rádio, né, desses alunos, para podermos avaliá-los, né, na sequência, nas nossas respectivas disciplinas. Assim, então, os temas desenvolvidos nos nove programas de rádio de 30 minutos, na primeira edição, foram os seguintes. O primeiro programa foi uma roda de conversa, então, inicial, com a divulgação do programa, seus objetivos e temas a serem tratados. O segundo programa foi sobre nova tecnologia na agricultura. O terceiro programa foi sobre o perfil do engenheiro agrônomo na assistência técnica. O quarto programa foi o melhoramento vegetal no desenvolvimento agrícola. O quinto programa foi redesenhando a unidade de produção familiar. O sexto programa foi sobre pragas e doenças culturais. O sétimo programa foi sobre segurança alimentar. O oitavo programa foi sobre manejo de fertilidade solo. E o nono e último programa daquele semestre, o primeiro semestre de 2019, foi uma retrospectiva, uma avaliação das atividades, através de uma roda de conversa, em que nós, coordenador do programa e do projeto, participamos junto com os alunos nesse último programa de rádio. E os nove temas da segunda edição foram os seguintes. Uma roda de conversa sobre o programa e os temas a serem desenvolvidos, então, da mesma forma, uma abertura, um programa inicial, para quebrar o gelo, para que os alunos pudessem se ambientar com o espaço ali da rádio, com os novos temas que seriam apresentados. O segundo programa é sobre produção agroecológica, aspectos de produção e benefícios sociais. O terceiro programa é sobre manejo agroecológico de culturas anuais de verão. O quarto programa é sobre manejo agroecológico de culturas anuais de inverno. O quinto programa foi sobre manejo agroecológico de culturas perenes. O sexto programa foi sobre manejo agroecológico de pequenos animais. O sétimo foi manejo agroecológico de animais de grande porte. O oitavo foi sobre tecnologias agroecológicas e segurança alimentar. E o nono e o último programa, nós fizemos, novamente, uma retrospectiva, uma avaliação das atividades, através de uma roda de conversa com representantes de cada um dos grupos de alunos, que apresentaram seus programas durante aquele semestre, visando, então, fazer um resgate histórico do que aconteceu e como é que aconteceu essa atividade ao longo do semestre. Então, vale lembrar que a rádio, o rádio, é um meio de comunicação de massa com grande penetração nas comunidades, especialmente no interior. E as duas edições dos programas de rádio Bate-Papo Agro permitiram, então, divulgar diversos aspectos técnicos de diferentes temas e propiciaram, também, uma aprendizagem diferenciada e complementar os acadêmicos em função da dinâmica das atividades realizadas em termos de pesquisa sobre os temas e sua apresentação em rádio para milhares de ouvintes. Assim sendo, espero que essa palestra curta, bem auditiva, possa suscitar, então, o interesse de outros cursos para a formação profissional dos acadêmicos de uma forma mais dinâmica, mais eclética e, ao mesmo tempo, aproximar, através da extensão, a universidade ainda mais das suas comunidades regionais, que é um aspecto fundamental hoje para a persistência dessas universidades junto às comunidades. Então, vai meu agradecimento ao professor Rafael Meirelles por mais esse convite para participar da segunda edição do Web Congresso Agro e um grande abraço a todos vocês. e um grande abraço a todos vocês. E aí e um grande abraço a todos vocês. e um grande abraço a todos vocês. e um grande abraço a todos vocês.